E o grupo vai louco! E se nos guia, só em uma sonora, a mim falta, a mim a minha sonora. Onde está a cerveza? Arriba o bote! E contamos! Viga! Viva! 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 mais um estímulo mais um poder de vida que eu vou te dar porque eu vou te dar Estruiga forte, venga! Um vez Um vez Um vez, um vez Um vez, um vez Um vez um vez Um vez Um vez Yeah, um vez Um vez Um vez Um vez Um Um Labor Um 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 Vamos ao Parque, todo mundo só mais. E ela, onde se ela sabe, ela canta com a nós e ela baila também. O brilho nos dobla, o frio hacia afuera, como a lo que é, das casas de madera. As hojas secas, tranquilizam as pedras, e estar tão triste, de comer tristeza. E ela, onde se sobra, e nada sobra, sem que minha vida se acabe. E ela, onde se ela, quisera que me vieras, e estar tão triste, de comer tristeza. Vamos a ver que suena bonito este coro. As casas secas, suba-la, suba-la, suba-la. E segue até o rancho de nosso padrinho Ramón Ayala. A ver, nos ayuda Puebla. Venga, Veracruz. A ver, nos Beacham. e esas casas secas secas. Concic! Lo busto da vida! DE é tudo quema, com recitando, em e total do direito. Onde é onde nessa? Com inceb NOQue, querendo que nos olha, Um dia, guerra arde E esse grito, grito! Que eu estou! Vamos lá, cantamos bonita todos! Vocês cantam melhor! A ver como canta Puebla! As casas... E dizem... Sua nada mais, que suena forte! Parece derrubar o ser Igual que ela se chega Como dizem... Desde que te marchiaste As casas de madera A ver Puebla, cante bonito! O que eu vou ficar no ar! Quem é sido de exalt? Tive que ser da regra... E aí, não sei, graças! Um abraço forte para o amigo que esta noite, cofare, se veio a passar o lindo lindo, cofare. Esta noite, por suposto, nós vamos ir também ao ritmo de cumbia, porque na raza... ...não não há palavras! Algo de mecanismos, os 18.992 estão no rosto de toda a minha canta hermosa. E aí, viva, Funda! E aí, viva, as senhoritas! E aí, viva! E aí, viva, as senhoritas! 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 Tá cáliz de meus pensos Quero que ruedas um pouco E é o melhor que se despoja Estou que se derrubando e fechou Estou que vai por ordem E eu te desanismas Porque eu não me lembro E já não me desnada E isso é como dizem! Tá cáliz! Têm os pensos enciendos E sempre se derrubando e fechou Vamos a ser amor Vamos! E o sol de seus dedos E o sol de seu recado Vamos a ser amor Vamos a ser amor Vamos a ser amor Corazão! Vamos a ser amor Vamos a ser amor E é o palomón de la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León de México para toda a gente hermosa de Puebla, Puebla. Vocês cantam e já não me enves nada e já não me enves nada Eu sei que são todas as casas, vamos fazer o amor Eu sou um abraço de todos, que somos em uma cama Vamos fazer o amor, vamos fazer o amor Oi, eu sei As horas do Exitio Grupo, Palumbo, obrigado O aplauso, o aplauso, o aplauso, o aplauso É para toda a gente hermosa que esta noite se está passando de lo melhor, de lo melhor Onde está esa cerveza, onde está ese bote, esa tecate O que está tomando esta noite, disfrute a vida, en serio Porque não sabemos quando... O aplauso, 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 o aplauso